Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ainda do gringo. Ainda do gringo. Ainda do gringo. Nós aqui vimos o trajetório. Nós aqui vimos o trajetório. Ainda. Boa. Brinda gola. É do Corespa. É do Corespa. Isso. Isso. Vai, vai, passou, 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 passou. Vai, Luís. Vai, vai, vai finalizar. Olha, 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 olha. Vai finalizar. Isso. Isso. Passado, vai, vai. Mas não tinha ficado de jogo. E ele disse o zero. E pronto, foram lá fizeram o zero. Ligaram para lá, para o café. Este pai há vinho que está lá. Não era solteiro. Nós estávamos na 2ª Divisão. Sobe, 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 sobe. Vai, leva. Abre, Luís. Mais para o meu, Luís. Isso é daqui, Luís. Dá um espaço. Isso. O trago é o mesmo? É o mesmo, caralho. Ai, está foda-se. É o mesmo, sobe. Não, não é falta nenhum que nos dois. Opa, Zolui. Cheia, chapéu, chapéu. Uuuu. Vamos lá, Luís. Vamos lá, Luís. Viu, 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 viu. Jota. Jota. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Luís. Vai, Luís. Entraram. Vai, Luís. Opa, está lá dentro. Ai, agora foi exato. Agora foi Luís. Vai, Luís. Pô, 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 Pô. Ooh, Pô, Pô, Pô. Opa, vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Não passava. Olha o Diogo. Olha o Diogo. Eu vi mal. Eu vi mal como o caralho, mano. Eu tô com... É isso aí, Diogo. Cala tu. Olha, a gente já está lá dentro, óculos, Jorginho. Opa, opa, opa. Ei, foda-se. Ai, anda da fesa, foda-se. Olha o Vezinha. Para a Montinha. Para a Montinha. O que é que é? 15. Não, eu, são 15. Vou estar adentados dois, né? Na checa, a Marcos Gavis. Claro, mamãe. Claro. A gente está muito. A gente está com a gente. O Joel, ó... Foda-se. Anda, Joel, hoje. Foda-se. É isso. Olha o pontapé. Ninguém viu, anda lá. Põe o pontapé. Isso. Opa. Já está a entrar, João. Opa. Opa, João. Mas vamos ali, sabe? Entra, entra. Bolo. Bolo. E agora? E agora? É, e agora? Vai, Mário. Vai, Mário. É, vai, Mário. É, vai, Mário. É, vai, vai. É, vai. Estou a passar um bocado, caralho. Ambientar. Uma vez a fazer um boba. Improxima. Improxima. Não está a andar, não. Isso, bem jogada. É, Rui. É, Rui. É, Rui. É, Rui. É, Rui. Olha atrás, João, o Jorge. Isso. Opa. Baleza, beleza, beleza. Ah, caralho. E o Nuno fez uma defesa, um parme de escarar. um pouco mais de uma entrada assim... tu Bruno? Opa lá ai! ganha ganha ganha! vai logo! isso! opa! beleza! vai para a beleza! não tais medo! isso! uma bica caralho! e que é que se falha gols destes caralho! e eu sei! mas que ela falhou gols caralho! ganha! 3... 1! 2! 2 campanas! vc frio! vc frio! vc frio! e passa aaa e aí Bruno? vc! Vai, Luís! Ganhaste, Luís! Ganhaste! Chega, chega! Chega, chega! Chega, caralho! Olha isso! Opa! Ah, puta! Boa! Ganhaste! Opa! Vai, Luís! Vai, Luís! Vai, Luís! É, era mais força! Ai! Ei! Então, foda-se! Opa! Vai, Luís! Vai, Luís! Vai, Luís! Vai, Luís! Olha lá em cima! Olha o Rui entrar! Isso! Bem jogada! Beleza, daí, caralho! Opa! Putão! Opa, Flávio! Está lá dentro! Está lá dentro! Ui! Está lá dentro! Ui! Eu não vou colocar a luz, não! Dois, dois! E o outro também! Toma, velho! Opa! Opa! Não vai, caralho! É isso! Vai, Luís! Vira tudo! Vira tudo! Vira tudo! Vem, caralho! Vem, caralho! Opa! 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 Vira o вход. Vira oh! Is apa! Ui! Força! Is係 se correu! Opa! Uu! Ai! Amor viscada! Já era logo a primeira vez. Isso. Vai, vai. Vai, vil. Vamos dar essa jogada para ele estar com medo. Foda-se. Sim, caramba. Opa. Foda-se. Vai, meu. Vai lá, clara. Opa. Opa. Isso. Opa. 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 Boa. Ei, eu. Opa. Isso. Vai jogar. Isso. Ih. Isso. Isso. Opa. Foi o risco. Foi. Aí, caramba. Opa. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Calma aí, caralho. Isso aí, não é passar, não? Aí, caralho. Vamos lá, o teu presente, que ruim. Ai, tá foda. Tá vendo o teu pé direito? Opa, isso. É jogado. Opa. Isso. Tudo por lá, por baixo. Isso, caralho. Tá fácil de jogar, caralho. Isso, piroca. Tá vendo que já lá dentro agora? Opa, golo! Se jogar bem, pá. Se jogar, se jogar que me manda a lei... É isso, caralho. É tão fácil de jogar, caralho. É, é assim. É tão fácil de jogar, cara. Mas é sobre bem os dois, parceiro. Miguel, Miguel. Fala a coisa assim. Opa! 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 Gente, eu acho que é. Opa, dois, dois, dois... Oi, Luís. Oi, Luís. Opa, dois, 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 dois. Tanto, caralho! Tanto, caralho. Tanto, eu acho que tem tudo. Ih, nós estamos a fazer dois, 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 dois. Opa, eu já estar leu. Vamos, o Giorgi, vinho. Ó, dois, três, 6. Opa, os jogeiros, beleza? Vai, nada. Ah, puta... Opa! Opa! É, pronto! Dá, um zero. a defesa a defesa opa, à frente, mas olha isso E aí